Opa, e aí, tudo bem? Vamos lá, o Open Source é um negócio maravilhoso. A gente constrói em cima daquilo que o mundo inteiro já construiu. Hoje eu vou mostrar para você um módulo no Python que faz detecção de idioma. Detecção de idioma é um problema razoavelmente complexo, não é o problema mais difícil do mundo. Há muito tempo que as plataformas fazem detecção de idioma e funcionam bastante bem. Mas é muito difícil começar isso do zero. Eu vou fazer agora um negócio de detecção de idioma e tal. Alguém já fez, tem pronto. Deixa eu te mostrar funcionando, depois eu explico. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou criar uma pasta aqui chamada teste. Vou entrar nessa pasta e começar um virtualenv aqui, com Python. O virtualenv vai servir para eu ter um ambiente onde eu posso instalar módulos do Python e isso não corrompe ou não entra em conflito com os módulos que já tem no meu sistema. Então, vamos criar aqui esse ambiente com o virtualenv. Vou iniciar o virtualenv. Está aí, beleza? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou instalar o IPython. Porque fica fácil de... Com o IPython... IPython é um shell do Python, um shell boniquinho. Deixa ele instalar aqui, o que mostra funcionando. É um shell que a gente vai usar ao invés do shell padrão do Python. Porque com ele fica fácil de a gente fazer... Coisas tipo isso, está vendo? Ele dá um auto-completar, esse tipo de coisa. Facilita a nossa vida aqui. Só por isso. Instalei o IPython nesse... E agora, pip install langdetect. E isso aqui vai baixar e instalar um módulo langdetect. Está aí. Está aí Python. E aí, para você, from langdetect import detect. Então, agora a gente tem uma função chamada detect. E vou passar uma frase em espanhol aqui. Detect. O que passa, louco? Espanhol. Olha aí, que legal. Vamos mandar uma em português. PT. Beleza? Detectou uma em inglês. Detectou. E é isso aí. Tem o detector de idioma pronto, funcionando. Está ali dentro. O que é mais legal, esse negócio é open source. Então, é claro, você pode ir ao GitHub, a origem do langdetect e encontrar. Mas você também pode entrar aqui, dentro do próprio virtualenvy, live, python, site packages. Aqui vai ter uma pasta chamada langdetect. Olha lá, que legal. Vou entrar nela. E aqui tem o código fonte. Então, eu quero saber como é que o detector funciona. Como ele faz para detectar. Eu tenho aqui o meu detector, que importa as linguagens e tal. Eu já paguei para ler o código, não vou fazer isso aqui no vídeo agora e tal. Mas aqui dentro eu tenho profiles. E aqui dentro de profiles eu tenho os dados. Cada arquivo desse aqui, olha só. É um JSON com a frequência dos fonemas em cada idioma. Olha aí o de português, está vendo? Então, tem as sílabas, as combinações de letra, a frequência de cada um. Olha aí a conta, como é que é feita para detectar. Então, é isso aí. Precisou detectar idioma? Não reinventa a roda, né? Pega ali o que já existe e aproveita o trabalho aí que a comunidade fez. O langdetect. O módulo prontinho aí no Python para você fazer detecção de idioma. Beleza? O que você acha de vídeo assim, mostrando módulos úteis do Python? É legal? Deixa seu comentário aí. Se você estiver gostando, eu faço mais desses. Beleza? Valeu!